A política nacional de saúde bucal, ela representa um marco na história da saúde bucal brasileira, porque antes a população excluída e com serviços mutiladores, ela hoje, ela consegue ser inserida no serviço, tanto para um tratamento odontológico normal, como para um tratamento odontológico especializado, porque hoje existem os centros de especialidades odontológicas, onde essas pessoas fazem o tratamento especializado e depois retornam à sua unidade de origem que fica na atenção básica. O dentista hoje, ele tem um olhar ampliado em relação à saúde bucal e à saúde como um todo. Então, quando o comunitário, o usuário, ele chega na unidade de saúde, ele é visto como um todo. E todas as suas necessidades, não só da saúde bucal, elas são confetizadas com o usuário e com a equipe multiprofissional, para que se possa ofertar um tratamento de qualidade. Eu tenho o prazer de estar contribuindo para escrever a história da saúde bucal neste país, entendendo a política nacional de saúde bucal e a sua reprodução a nível de estados e municípios para a lei de uma política pública de saúde, mas para uma política pública de inclusão social. A odontologia, ela deve congregar o esforço conjunto de todos os seus profissionais, cirurgiões dentistas, técnicos de saúde bucal, auxiliares de saúde bucal, técnicos de prótese sanitária, mas a odontologia, ela precisa reunir a sociedade em torno do desafio que é a promoção da saúde bucal. Nesse dia 25 de outubro, você, profissional da saúde pública, valorize e muito o seu trabalho e todas as conquistas que nós conseguimos até hoje no atendimento à população. Não foi fácil o caminho percorrido até aqui, eu estou junto ao céu, ao continente, desde o início, mas todos nós sabemos o quanto nós lutamos para que esse serviço exista. Portanto, sempre valorize para os seus colegas, para os seus gestores e demonstre o trabalho que é executado. Para você paciente, sinta-se muito feliz por ter esse acesso ao atendimento de tão boa qualidade.